Fala baixistas! Estamos em mais um teste para saber se você já está saindo do nível iniciante indo para o nível intermediário. Já fiz um vídeo aqui no canal e esse vídeo aqui vai ser a continuação. Tem gente que pensou que era só aquele vídeo. Ah, eu já sou intermediário. Não, não. A gente vai fazer vários vídeos aqui desse teste para saber qual nível você já se encaixa, né? Para a gente saber se você já está saindo do iniciante e tal. Então fica aí, já se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, né? Para dar aquele apoio, aquela força para a gente. E ative o sininho para você também receber um aviso no seu e-mail. Bora lá para o vídeo! Então, pessoal, vamos continuar com o nosso teste para saber se você já é um baixista intermediário, né? Vai ser uma seleção de vários vídeos, então fique atento no canal. Esse aqui é o segundo vídeo do teste. Você não fez o primeiro teste? Procura aí no canal, teste para saber se você já está saindo do nível iniciante. Agora a gente vai fazer a continuação. Aquele teste lá a gente colocou alguns, né? Técnicas de ramerão, poof e tal, slide, algumas escalas. Agora vamos continuar. Então, tampando aqui, começando por uma escala. Que escala que é essa? De novo. De novo. A escala é a escala. Lócrio. Lócrio em Ré. Agora, próximo. Vou fazer aqui, vários tempos, eu posso utilizar ramerão, poof, slide, shake, né? Shake é isso daqui, ó. Isso daqui é o vibrato. Vamos lá, então. Que técnica é essa daqui, ó. É a técnica de slide. Quem acertou? Joia aí. Agora vamos para segunda. Vamos para a próxima, agora uma escala. Agora, a próxima escala. Vamos lá. Escala Mixolídio em D. Beleza? Agora, o próximo. Fazendo outro tom. E outro tom. O que é isso que eu fiz? É uma tétrade menor. Uma sétima menor, né? Próximo. Que técnica é essa? Hammer on. Próximo. Próximo. É um shake. Próximo. Escala. Escala. Próximo. 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 Que intervalo que é esse? Só explicando. Esse intervalo aqui. Intervalo de terça maior. Ou Intervalo terça maior Que intervalo que é esse daqui? Quinta justa Que intervalo que é esse daqui? Intervalo de sétima menor Intervalo que é esse daqui? Intervalo Quinta diminuta Para acabar, que intervalo que é esse daqui? Intervalo de sexta menor Entre o ré e o fá Espero que vocês acertaram bastante Desses vários testes que eu passei aqui Você acertou um ou dois Ou três Você está no nível iniciante ainda Se você acertou quase tudo Com certeza você já está caminhando Um passinho do nível intermediário A gente vai continuar o teste aqui ainda Quer aprender mais? Ser um baixista completo? Aprender tudo isso daqui Para você ficar Ser um baixista independente e seguro mesmo Com as ferramentas mais importantes Que você vai utilizar Seja para você tocar a base O groove Solos Arranjo Entre no nosso curso VIP Lá você vai aprender Escalas Técnicas Grooves Arpejos As tríades Tétrades Tirar música de ouvido Partitura Velocidade Improvisação Escalas Solos E muito mais Basta você entrar nos dados Que aparecem aqui Nessa tela Acho que é aqui No whatsapp 43998183934 Ou no e-mail BatistaOnline ArrobaGmail.com Ou no nosso site Dominabaixo.com.br Por lá Pelo site Você já consegue comprar Pelo cartão de crédito Tem lá a conta também E tal E você já Adquire o nosso curso E você recebe os DVDs Na sua casa As apostilhas em PDF No e-mail E tem nosso acompanhamento Em caso de dúvida Então pessoal Entra aí E vai ter Continuação Teste aí pessoal Fica esperto no canal Deus abençoe Tchau